Oi gente, bem com vocês, mais um vídeo aqui no canal. Nenhum vídeo de hoje é, acho que é um lugar menos engraçado de Brawl Stars. Então, com você não, você se inscreve, deixa o like, compartilha e vê as notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Então, bora começar aqui, né? Esse vídeo aqui do caos. Agora, por ser alguém do caos, eu vou fazer um super. Impossível, olha só isso. Olha, agora ele vai tentar fugir da... Corrita da aqui, acho que tá. É, tá muito... Meu Deus! Aí é o cara que não leva ela no carro, entendeu? Ok, bora começar. Eu sou apenas uma mini parte. Então, bora. Youtuber, bra... Eu não sei falar inglês. Eu não sou americano, sou brasileiro. Ok. Tá. Uma Jesse, um Dale e a Big. Nossa, essa é muito antiga, viu? Nossa. Meu Deus! Oh my God! O que é isso? 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 O que é isso, private pilot? Tá, eu vou para um bebê e a bebê. Oh my God! Vou para um Gerardo. Ok. Um... Nossa! Um corpo com cento e pouco de vida. Nossa! Tem para assinado, viu? Eu sou... Não! Passou no limite já, né? Vai cair como que não acontecesse nada. Eu sou tão bom! Isso sube! Eu quero minha mãe! Chamando a mãe dele, meu Deus! Por que ainda estamos aqui? Ok. É a roda. Só a roda pode desistar a partida. Toda noite. Morreu! É. Bora para outro. Eu primo de Deus, Power Club e o outro beat de oito. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Coitada criança! Ah, cara! Acabou? Tá, vou escolher outro. Que é um vídeo bem antigo. Eu já assisti várias vezes. Então, bora, né? A Shelly, mais bonita do universo. E um pouco mais... Mais... Mais bonita que a Shelly, né? E a Shelly, o Bo e o Coit indo para lá e para cá. Eu vou morrer. O Coit morreu. Vai para a moita. Mas lá é o Bo. Eita! Tique vencedor na live. Nossa! Foz! É que eu atriquei que tava muito devagada. Bo. Eita! Bo. Bo. Morreu Meu Deus do céu Ele tocou na mão Agora, nossa Tomei um pouco, demora muito O fogo não fez nada Vai pra longe, né, Pipe? Isso A cheira está mais bonita, então Ela morreu Vamos lá Vamos lá Com areia, atacando o olho dele, quer ver? Como é? Primo 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 Vem O Acho que Eu já morro Morreu A Agora Koitado Frank, corre Frank! Morreu! Coitado Frank, matou o bichinho. Eu estive morrendo enquanto eu jogo Minecraft. Eu acho que foi boa. Eu acho que foi boa. Eu acho que foi boa. Douro. 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 Vem aqui. Pega. Onde é que ele vai? Não, Tindaleu. Vai! Ah! Não vai lá. Não vai lá. Não vai lá. Não vai lá. Nome de. Pico. Bale. ai ai dói viu o porco o porco é muito bom jogar outra partida e vai morrer o porco é o x2 agora o pras o que você já do? Não coloca isso, seu porro Vamos lá 2,3,1 Nossa, quanta B2B O que é isso? Oh, nossa! O que? O que? O que? O que? O que? O que? Ah, nossa! O que? O que? O que? O que? Passa. Um. 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 o café ok, oxi toma o macarraleco a max, bora eu max é o cara o gênio é tão burro morreu dois eeeh Charlie é nossa amiguinha primeiro lugar não Dona Mike meu primo primo Dona Mike quer usar o acessório morreu piu meu doce piu cuidado corte mais feio piu corte mais feio piu 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 Agora o Sprout, não vou dar spoiler. Não quero dar spoiler. Bom, o Sprout vai fazer isso. Obstruction, test completed. Ele não roubou a Hermes. Primo! Primo! Eu vou lá rezando. Eu não morro. É... Eu não morro. Eu vou lá. Eu vou lá! Eu vou lá. Eu vou lá. Uuuuh Eca Também ia matar a pessoa né Que fazia isso daqui na minha cara Também né Meu Deus Ok né Uuuuh Uuuuh Gaa Gaa Amarelo Vamos para o segundo Eu fui em primeiro Foi o Piu Piu do Dana Mike Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então Falou Uuuuh E até o próximo vídeo